De volta agora para falar de agronegócio. A região é uma grande produtora de látex. 70% da produção nacional sai daqui. Mas nos últimos anos os produtores enfrentaram dificuldades por causa da estiagem. Mas agora estão animados com a melhora do clima e o preço pago pelo quilo. Majestosa e imponente. A seringueira é uma árvore onde é extraído látex. Uma seiva leitosa que é produzida na casca da planta. Talvez você não tenha ouvido falar nesse látex. Mas é a partir dele que muitos objetos utilizados no seu dia a dia são produzidos. Para fazer pneu, para roupa, para preservativo, luva. Então tem diversas utilidades do látex. A região noroeste paulista é uma grande produtora de látex. Responsável por cerca de 70% da produção nacional de borracha natural. Este seringal, que fica em Ponta Linda, está na família do Eric há décadas. E no auge da colheita, em 2020, a produção chegou a 150 toneladas de látex. Mas nos dois anos seguintes, a produção caiu pela metade. Estiagem, está seca. A gente teve problema com geada, problema com queimada também na região. Mas este ano, a safra promete ser promissora, graças às chuvas, que têm sido suficientes para recuperar as árvores. O quilo do látex está cotado em R$ 5,30. Se esse preço for mantido ou até subir e a produção aumentar, o lucro no fim da safra será garantido. A produção do látex é considerada uma produção interessante porque não exige muita manutenção. E atrai muitos produtores, principalmente pela longevidade dela. Nós estamos em uma propriedade onde temos mais de 30 mil pés, com árvores consideradas adolescentes, porque elas têm uma média de 15 anos. Mas elas ainda terão pela frente de produção ativa mais 35 anos. Para você de casa, pode até parecer mais uma árvore que produz muito, principalmente aqui no estado de São Paulo. Mas para quem trabalha com a extração do látex, estamos diante de uma árvore que passou por uma gestão de painéis. O Edivaldo está fazendo a sangria. E o jeito que ele está fazendo o ângulo e da posição, ela não é feita de qualquer jeito. Ela é planejada. E esse planejamento vai seguir até a velhice da planta. Só que tem um detalhe. Durante esse processo, o próprio Edivaldo sabe que a sangria tem um tempo para parar, porque a planta precisa respirar. E essa pausa pode durar de dois a três meses. Essa pausa que tem no meio é um período que a gente fala que a planta tem senescência. Ela joga as folhas fora, entra num período de dormência. E aí nós, como produtores, como técnico, temos que respeitar esse momento, porque a planta vai restituir as folhas novamente, vai usar esse látex que vai para a produção para formar a folha. E aí se reestabelecer para um novo período de sangria. Estamos passando pelo pico da safra, onde as plantas já passaram pela renovação das folhas e pela produção de frutos, que termina com o chamado estouro da semente. Um processo que exige muita energia da seringueira, onde ela necessita literalmente do sangue, que é o látex. Esse respeito que o produtor dá à planta é fazer com que ela perpetue, aí produzindo e mantendo saudável.